Acesse o site Mela de Brasil, o site mais atualizado do Pará. É Tati Pinker. Aham, aham. Eu me lembro do nosso amor. Foi lindo. Primeiro amor. É difícil esquecer. Te carreguei dentro do coração. Me afundei dentro da imensa. Hoje estou pensando em tudo isso. Só penso em ti porque eu não te esqueci. Sem o seu amor, será que eu viverei? Sem o seu amor, meu mundo para de girar. Sem o seu amor, será que só eu viverei? Eu vou lutar contra todos pra te amar. Vou lutar. É Tati Pinker. Eu me lembro das mentiras que você me contou. Te perdoava só porque eu te amava. Mas não consigo te tirar do meu ser. Esse momento, não quero te perder. Hoje estou pensando em tudo isso. Só penso em ti porque eu não te esqueci. Sem o seu amor, será que eu viverei? Sem o seu amor, meu mundo para de girar. Sem o seu amor, será que só eu viverei? DJ Riamixi, produzindo as ideias do site Merlond Brasil. Você ligou o modo Tony aí de novo. Acho pouco pra mim. Que aceita você depois que já pisou. Que pra cidade toda já me humilhou. Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que a minha vó Alain senhor, simplesmente romântico Você ligou o modo Tony aí de novo Acho pouco pra mim Acho pouco pra mim Pra mim que aceita você depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Melo de Brasil, o site mais atualizado do Pará Lohan Araújo, a voz da emoção A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapego O romance desapegado Lohan Araújo, a voz da emoção Franquita Provisais Lohan Araújo, a voz da emoção A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapego O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapego Ainda como menino Eu tinha um sonho encantado Amar ter alguém e ser amado Me realiza Na trilha do meu destino No amor foi somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria o amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Eu só queria o amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Manda capricho Ainda como menino Eu tinha um sonho encantado Amar 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 Minas que amam, um dia seu sonho pode realizar Eu só queria o amor de verdade, sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo escuto falar, só falar Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Se eu te mexiquei, foi mau se tiver Eu te fiz chorar, foi mau A culpa é dele que pegou a ex que virou a tua Homem de verdade assume o seu erro Mas ele não é homem pra assumir os seus efeitos Mas eu vou esquecer Vou superar, vou encontrar Outro amor No princípio negro retrô DJ Zedil, CD Nelson E DJ Rebelde É quem vão tocar Pra gente ensinar Lohan Araújo A voz da emoção Se eu te mexiquei, foi mau se te fiz chorar Foi mau A culpa é dele que pegou a ex que virou a tua Homem de verdade assume o seu erro Mas ele não é homem pra assumir os seus efeitos Mas eu vou esquecer Vou superar Vou encontrar Outro amor No princípio negro retrô DJ Zedil, CD Nelson E DJ Rebelde É quem vão tocar Aloncinha Simplesmente romântico Falar de você é covardia Seu beijo é o melhor beijo da vida Esse sorriso ofusca até o sol do meio dia Você tem tudo Tudo o que eu queria E tem até o que eu nem sabia que existia Você tem tudo 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 o que eu queria Você tem tudo 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 Se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo o que eu queria Você tem tudo Tudo o que eu queria Você tem tudo Tudo Se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo o que eu queria Falar de você é covardia Seu beijo é o melhor beijo da vida Esse sorriso ofusca até o sol do meio-dia Você tem tudo, tudo o que eu queria E tem até o que eu nem sabia que existia Você tem tudo, tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo o que eu queria Você tem tudo, tudo se comparar você contra a pessoa no mundo Você ganha todas as categorias Você tem tudo o que eu queria Melody Brasil, o site da galera Ela está de volta Essa é a banda Megate Se faz de pouco Mente que nem sente Pensa que eu não sei Que existe outra pessoa entre a gente Quando eu te toco você nem me corresponde A tela do seu celular você esconde Não tem assunto e muito menos clima Ai, 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 ai Faz tempo que nós somos dois desconhecidos Parece que eu divido a cama com o amigo Pega seu rumo e some da minha vida Tô terminando o que você já terminou Eu te amando, cê amando um outro amor Já foi um tempo que eu era trouxa Dá nem conta de mim ainda uma ou outra Tô terminando o que você já terminou Eu te amando, cê amando um outro amor Cuidado que assumir amante é um perigo Quem com sempre fere, com sempre será ferido Ela está de volta Essa é a banda Megadim! Se faz de pouco, mente que nem sente Pensa que eu não sei Que existe outra pessoa entre a gente Quando eu te toco, você nem me corresponde A tela do seu celular você esconde Não tem assunto e muito menos clima Ai, 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 ai Faz tempo que nós somos dois desconhecidos Parece que eu divido a cama com o amigo Pega seu rumo e some da minha vida Ai, 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 ai Tô terminando o que você já terminou Eu te amando, cê amando um outro amor Já foi um tempo que eu era trouxa Dá nem contar de mim ainda uma ou outra Tô terminando o que você já terminou Eu te amando, cê amando um outro amor Cuidado que assumiram o que você já terminou Dente e ria, amixi! Oh, é espetacular! Te peço não se vá Pare pra pensar E nunca até pensei que ia dar valor Me liga, meu amor Pergunta como estou Que falta paz em mim quando você se foi Só peço que você não esqueça que eu te amei Vou curtir DJ, tomem que se ia tocar Quando um bruxo tocar Vai lembrar que eu sofri Agora é tarde, eu encontrei alguém Banda O beijo dela Bora lá, Dudu! Te peço não se vá Pare pra pensar E louca até pensei que ia dar valor Me liga, meu amor Pergunta como estou Que falta paz em mim quando você se foi Só peço que você não esqueça que eu te amei Vou curtir DJ, tomem que se ia tocar Quando um bruxo tocar Vai lembrar que eu sofri Agora é tarde, eu encontrei CD Nelody Brasil O site mais atualizado do Pará Alãozinho Simplesmente romântico Até ontem Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Alãozinho Simplesmente romântico Até ontem Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que o meu mundo parou Já estou cansado de esperar Amor, compreensão, carinho Quero alguém Quero alguém que tenha um coração E seja como o meu Sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor Pra dar Que me dê muita força E me ofereça ao colo Na hora de dormir Na hora de dormir Já estou cansado de esperar Amor, compreensão, carinho Quero alguém que tenha um coração E seja como o meu E seja como o meu Sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor Pra dar Que me dê muita força Que me dê muita força E me ofereça ao colo Na hora de dormir Na hora de dormir Seja como o meu Seja como o meu Seja como o meu Seja como o meu Amor Lembrei do que passou Só nós dois Em nosso quarto O nosso mundo Era a nossa Cama e o nosso cobertor Com DJs e Dilson E Dielson E rebelde No passado viajei Eu hoje vou No príncipe Negro Retro Vou com você Onde eu me Apaixonei Nós dois Sem uma Viajei No tempo No passado Onde eu te amei Eu hoje vou No príncipe Negro Retro Hoje eu vou Banda 007 Hoje eu retornei Ao meu passado Viajei em nossa história De amor Lembrei do que passou Só nós dois Em nosso quarto O nosso quarto O nosso mundo Era a nossa Cama e o nosso cobertor Com DJs e Dilson e Dielson E rebelde No passado No passado Viajei No passado Eu hoje vou No príncipe Negro Retro Vou com você Onde eu me Me apaixonei E apaixonei Nós dois Sem uma Viajei no tempo No passado Onde eu te amei Eu hoje vou No príncipe No príncipe Onde eu te amei Onde eu te amei Onde eu te amei Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu souberei Ai me liga e me pergunta como eu tô Ai insiste em me chamar de meu amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que cê tá bebendo Sou ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Como é que é? Banda Kenny O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu souberei Ai me liga e me pergunta como eu tô Ai insiste em me chamar de meu amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Acesse www.melodebrasil.com Acesse www.melodebrasil.com Franquito Fritas A voz apaixonante Já faz tempo Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça Até o meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como ódio do leite E sei que seu coração não sonou Não acabou completamente Lohan Araújo A voz da emoção Franquito Fritas A voz apaixonante Já faz tempo Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça Até o meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como ódio do leite E sei que seu coração sonou Não acabou Ainda te amo Onda 007 Moça Sempre Te sinto Te sinto Aqui No sineral O supremo som do amor Eu quero Eu quero Te encontrar Te encontrar Hoje eu vou Encontrar com você Deixa acontecer É tudo ou nada Com você DJ Michel Eu e DJ J Saudade São eles que vão tocar Banda 007 O fenômeno Moça Sempre Te sinto Te sinto Aqui No sineral O supremo som do amor Eu quero Te encontrar Hoje eu vou Encontrar com você Deixa acontecer É tudo ou nada com você DJ Michel e DJ J Saudade São eles que vão tocar Simplesmente romântico Claro que já te esqueci Mas se lembrar eu choro Se me ligar eu volto Somente quem me ama Que eu paro na sua cama Outra vez eu caí Tô aqui bebendo do seu beijo Recaí, olha aí Me embriaguei de novo Você é gasolina e eu não nego fogo Mas o problema é que eu te amo De copa e alma É saca de amor Não mata não Se mata se já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo De copa e alma É saca de amor Não mata não Se mata se já tinha dado um troço nesse coração É saca de amor 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 Aham, aham Outra vez eu caí Tô aqui bebendo do seu beijo Recaí, olha aí Me embriaguei de novo Você é gasolina e eu não nego fogo Mas o problema é que eu te amo Te copia, ó Ressaca de amor não mata, não Se mata, se já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo Te copia, ó Ressaca de amor não mata, não Se mata, se já tinha dado um troço nesse coração Mas o problema é que eu te amo Te copia, ó Ressaca de amor não mata, não Se mata, se já tinha dado um troço nesse coração Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão E tenho um coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz O pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti E esse coração E esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Pobre coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Saciar essa loucura Não consegue se conter ao ouvir tua voz Não consegue se conter ao ouvir tua voz Já esperei por você Te vinha nos meus sonhos Metidamente assim Como agora Aqui no poderoso virtual Você sorrindo pra mim O som de todos os tempos Marcou nosso encontro assim Te procurava Te desejava E toda noite Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro Há quanto tempo Aqui no poderoso virtual Uma explosão de sentimentos Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Manda capricho Durante muito tempo em minha vida Esperei por você Te vinha nos meus sonhos Metidamente assim Metidamente assim Como agora Aqui no poderoso virtual Você sorrindo pra mim O som de todos os tempos O som de todos os tempos Marcou nosso encontro assim Te procurava Te desejava E toda noite E toda noite Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro Há quanto tempo Há quanto tempo Aqui no poderoso virtual Uma explosão de sentimento Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Manda top 7 A mais romântica Sempre me dediquei toda a ti Carinhos e afetos todos seus Embora o que você deu pra mim A outra entregou os beijos meus Me magoou e me feriu Porque você me traiu E agora só me resta ir pro bar Completa meu copo Que hoje vou beber Beber pra lembrar Beber pra esquecer A minha motivação foi você Garçom completa que eu preciso beber Garçom completa que eu preciso beber Banda top 7 A mais romântica Me magoou e me feriu Porque você me traiu E agora só me resta ir pro bar Completa meu copo Que hoje vou beber Beber pra lembrar Beber pra esquecer A minha motivação foi você Completa meu copo Que hoje vou beber Beber pra lembrar Beber pra esquecer A minha motivação foi você A minha motivação foi você Completa meu copo Que hoje vou beber Que hoje vou beber Beber pra lembrar Beber pra lembrar Beber pra esquecer A minha motivação foi você 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 Quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber Atragou no meu cais, e agora quer me deixar Não, não posso aceitar, quem jamais vai separar O navio e o mar, sem ninguém Por favor, compreenda, sem ninguém Sem ninguém, numa ilha só Sem ninguém Por favor, compreenda, sem ninguém Sem ninguém, numa ilha só Sem ninguém, por favor, compreenda, sem ninguém Sem ninguém, numa ilha só Caiu cerveja no meu celular de novo E outra vez fiz o papel de bobo O telefone doido, doido pra me constranger Não sei se eu pego e desligo ou fico parado ouvindo sua voz do outro lado da linha Não liguei pra você, mas ela destravava Com bebida é casinha Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Não sei se eu pego e desligo ou fico parado ouvindo sua voz do outro lado da linha Não liguei pra você, mas ela destravava Com bebida é casinha Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Acesse o site Mela de Brasil O site mais atualizado do Pará O site romântico O Save. O som-te-mem vai ser reis O som-te-mem vai ser reis E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são fiais sem ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Alô senhor, simplesmente romântico Um pouco, um pouco, um pouco Mais um destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são fiais sem ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Como é que é? Manda TN Não precisa me apontar em mim É nossa culpa o amor tão morrendo Falando assim parece que não quer mais Não todo dia sei que vai voltar atrás Daí junto de vós Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas novo é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal, sem reação Levanta o pé, só tá pisando no meu coração De cada cinco brigas novo é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal, sem reação Levanta o pé, só tá pisando no meu coração Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa o amor tão morrendo Falando assim parece que não quer mais Não todo dia sei que vai voltar atrás Daí junto de vós Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas novo é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal, sem reação Levanta o pé, só tá pisando no meu coração De cada cinco brigas novo é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal, sem reação Levanta o pé, só tá pisando no meu coração De cada cinco brigas novo é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal, sem reação Levanta o pé, só tá pisando no meu coração Senta aqui amiga, precisamos conversar Esquece esse cara, ele nunca vai mudar E por quantas vezes já vacilou com você Até por suas amigas, esse cara te traiu Esquece esse bruxa, ele só te iludiu E você prefere acreditar Eu sei que vai doer Mas você tem que entender Precisa superar Esse otário nunca vai mudar Ele não vai mudar Por quantas vezes te deixou de lado Dizendo não ser o seu namorado Mas já dizia o velho ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Senta aqui amiga, precisamos conversar Esquece esse cara, esquece esse cara Esquece esse cara, ele nunca vai mudar E por quantas vezes já vacilou com você Até com suas amigas, esse cara te traiu Esquece esse trouxa, ele só te iludiu E você prefere acreditar Eu sei que vai doer Mas você tem que entender Precisa superar Precisa superar Esse otário nunca vai mudar Ele não vai mudar Agora Por quantas vezes te deixou de lado Por quantas vezes te deixou de lado Dizendo não ser o seu namorado Mas já dizia o velho ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Precisa superar Esse otário nunca vai mudar Ele não vai mudar Agora DJ Rian Mix Produzindo os CDs do site Melo de Brasil Sou teu amor E ninguém no mundo vai tirar você de mim Sem teu amor Sou capaz de percorrer o mundo até o fim Por quantas vezes Eu magoei você Por quanto tempo Eu fiz de tudo pra te perder Hoje vivo sozinho nessa solidão Meu amor, minha paixão Sofrendo os erros que eu cometi Imaginando o teu perdão E o silêncio do meu quarto Faz sentir Que você é o meu amor Minha paixão Então vou te dar Te dou a todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar com todo amor Meu anjo Vem pra mim Vou te dar Te dou a todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar com todo amor Meu anjo Vem pra mim Por quantas vezes Eu magoei você Por quanto tempo Eu fiz de tudo pra te perder Hoje vivo sozinho Nessa solidão Meu amor, minha paixão Sofrendo os erros que eu cometi Imaginando o teu perdão Imaginando o teu perdão E o silêncio do meu quarto Faz sentir Que você é o meu amor Minha paixão Então vou te dar Te dou a todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar com todo amor Meu anjo Vem pra mim Vou te dar Te dou a todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar com todo amor Meu anjo Vem pra mim Vou te dar Te dou a todos meus sentimentos Alãozinho Simplesmente romântico Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu Não era verdade Tudo que você jurou E amanhã E amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Até essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não importa se amanhã Eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou o amor Perfeito pra você Que ninguém no mundo Tudo vai nos separar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Chega mais pra cantar comigo Meu parceiro Paulo Lima É pra valer O prazer é meu Alainzinho Simplesmente romântico Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu E não era verdade Tudo que você jurou E amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Mata essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não importa se amanhã Eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou o amor Perfeito pra você Que ninguém no mundo Vai nos separar Vai nos separar Na verdade Fala o que eu Melody Brasil O maior site de Tecnomelody do Pará Como é que é? Como é que é? Banda Eu te conheço Eu te conheço Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu E eu E eu Como é que é? Banda Que me Não precisa falar Tô vendo a sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço Eu te conheço Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu É é e é e é e é Amém